Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças a Deus! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre o BRB e essa lentidão da entrega. Tem muita gente aí que ainda não recebeu o seu cartão físico e tá aguardando aí horas, dias, meses até aguardando a chegada e nunca chega e esse código de rastreio que a gente coloca, joga aí e não dá em nada, não sai daquilo. Fica ligado que eu vou te explicar agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve tanto aqui no canal Silvas Dutores quanto no canal Silvas Cartões e Créditos. Bom gente, olha só, eu vou trazer aqui uma atualização de informações, tá? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando sobre os 15 dias e esses 15 dias se estendeu a 30, 32 e agora a 42 dias para recebimento do cartão. Coletando informações de outros inscritos, a gente acabou chegando a essa conclusão desse prazo e a gente entrou em contato com o BRB pedindo informações. E a informação seguinte é a demanda que está muito grande dos cartões e também com respeito a o que está acontecendo em nosso país, ou melhor, no mundo inteiro e diminuiu a quantidade de funcionários que emitem e que entregam esses cartões, tá? Então teve muita gente que falou, Silvas, o meu cartão foi aprovado, já vi tudo aqui, mas não chega. O cartão virtual desapareceu, não tem como fazer compra. Bom gente, olha só. Então a informação é a seguinte é essa, que está tendo realmente esse atraso. Expliquei aqui o motivo que segundo o BRB ele nos passou, tá bem? Então muita gente acha que a conta foi aberta, porém não vai chegar. Vai chegar sim. Tem inscritos aqui, gente, que está com 42 dias que o cartão veio chegar, tá? Então se você está aí com 15, 20 dias, provavelmente pode demorar mais um pouco, mas pode chegar. Então teve algumas pessoas que tentaram fazer a abertura da conta novamente achando que a conta não foi aberta. É um erro do sistema, está mostrando ali e de repente vai desaparecer futuramente. Futuramente não, não vai desaparecer porque a sua conta já está aberta e essa lentidão, essa demora está realmente acontecendo, tá bem? Então fiquem aí na paz. Agora outra dúvida que muita gente tem é com o cartão virtual e fazer as suas compras através da internet. Eu trouxe esse vídeo aqui para o canal explicando para vocês o seguinte, olha só. Pode um momento desaparecer o cartão virtual e isso provavelmente é um erro do BRB. O que acontece? Eles liberam o cartão virtual sem precisar o recebimento do cartão físico. Porque a gente sabe que para liberar o cartão virtual precisa de algumas informações do cartão físico. Isso é uma questão de segurança. E agora devido a muita fraude que estava acontecendo, o BRB ele suspendeu, só que de uma forma errada. Ele suspendeu o fornecimento do cartão virtual para todo mundo, até para quem já tem o cartão, que já tinha desbloqueado. Ele acabou suspendendo esse serviço, tá bem? Então isso estava acontecendo, era um erro. Não pense que foi um erro sumir porque você já estava utilizando, tá? E você não recebeu o cartão físico. Foi um erro sim de ter disponibilizado esse serviço sem antes chegar o cartão para fazer o desbloqueio. E aí por esse motivo eles suspenderam e acabaram suspendendo de todo mundo. Tem muita gente que tem o cartão físico em mãos que não está podendo fazer o acesso do cartão virtual. E às vezes vai tentar fazer a compra e não consegue. Porque existe um momento que você vai efetuar a compra, o banco ele não disponibiliza a compra com o cartão físico porque você tem o cartão virtual. Então por mecanismo de segurança eles não permitem a compra. Então tem muita gente sofrendo por causa disso porque quer fazer a compra, não consegue, tenta usar o cartão físico e em alguns casos está dando negado. Em outros casos consegue até usar tranquilamente sem problema, mas em outros casos não consegue. Então fique na paz, fique sereno porque o seu cartão vai chegar, pode demorar, mas vai chegar. O sua conta não foi encerrada, não foi cancelada como muita gente imaginava. E sobre o cartão virtual não pense também que é um erro porque você não consegue mais acessar para aquelas pessoas que ainda não tem o cartão físico. Mas para aquelas que já tem o cartão físico e não consegue acessar o cartão virtual, sim, apresenta um erro. Porque a gente sabe que todos os bancos para liberar, e eu trouxe esse vídeo e falei, olha gente, a qualquer momento pode suspender isso aí. Porque em todos os cartões eles primeiro esperam receber o cartão físico para poder sim liberar o cartão virtual. E aí eu avisei isso. Então o motivo é esse mesmo. Então galera, fiquem na paz aí, eu sei que a ansiedade é muito grande, mas se a dúvida era essa, se você não vai ter o cartão, ou se foi alguma falha que informou que você foi aprovado no cartão de crédito, porque realmente muita gente nem acredita que conseguiu fazer a abertura, podem ficar tranquilos. A expansão do BRB foi muito grande, o BRB hoje já está com mais de um milhão de clientes, e eles não teve esse controle, por isso que está tendo muito problema. Então, está ganhando dinheiro, mas não está investindo de acordo com o que vai crescendo. Eu espero aqui ter esclarecido, ter te ajudado, se você tiver dúvida, por favor, deixe abaixo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, e valeu!